Isso é abuso de autoridade, segura ele direito, segura ele direito, segura ele direito, isso é abuso de autoridade, eu tenho prerrogativas aqui, tenho prerrogativa aqui como advogado, como defensor, isso é arbitrariedade, está sendo uma prisão arbitária, não precisa segurar ele aqui, ele não está oferecendo resistência, ele não está oferecendo resistência, ele não está oferecendo resistência, segura ele direito, ele não está oferecendo resistência, ele não está oferecendo resistência, não tem a necessidade. Senhor, mas é daqui para trás, de mim para trás, de mim para trás, ok? Vai ser explicado no momento certo. Eu vou para a delegacia, eu estou indo para a delegacia com você. Eu vou para a delegacia, eu vou para a delegacia.